Hoje a gente fica nesses batidões e se esquece dessas letras. Essa cantada pela Elisa é linda, é verdade. Porque o amor e o ódio se irmanam à fogueira das paixões. Então aqui está o gabinete do amor, é o que? É o par do gabinete do ódio, que no fim é a mesma coisa. Exatamente. Vai dar no mesmo. A gente aprende muito, a gente aprende muito com a música. Bom, agora, voltando para a questão dos Yanomamis que a gente estava discutindo aqui, em meio a toda essa polêmica envolvendo a questão da terra e da condição dos povos originários Yanomamis, o governo de Roraima defende a criação de um programa de ajuda aos garimpeiros ilegais. O governador Antônio Denário, do PP, participou de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e demais senadores de Roraima para discutir alternativas aos garimpeiros que deixaram o local. Entre aspas. Temos que criar mecanismos para que possam sair. Uma das ações é o desbloqueio do espaço aéreo e criar novas áreas de mineração fora da terra indígena. Fecho aspas. O governador Denário destacou ainda que 50 mil pessoas vivem do garimpo no Estado e ficariam desassistidos sem um programa de apoio. A pergunta que todo mundo está se fazendo em casa, por que o governo está ajudando os garimpeiros a fugirem ao invés de prendê-los? Olha, eu acredito, Vavinato, que 25 mil garimpeiros, se não me engano, 20 mil. 50 mil já está, na última que eu pesquisei estava em 20. A grande maioria aí é de uma população extremamente pobre. Não estou dizendo que é porque é pobre, que pode fazer o que fez. Mas é um problema social que envolve a questão policial, sim, eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Mas dar uma destinação também para que a população como um todo, não só os garimpeiros, mas tenham mais oportunidade, eu acho que é isso que o último governo alertou bem. Pode ter sido uma política um pouco desastrosa ali com a Amazônia e tudo, mas ele alertou bem. A gente tem que dar oportunidade de emprego para esse povo. Tem que dar liberdade também para o povo indígena escolher se ele quer viver ali, se ele quer trabalhar, mas ele precisa ter suporte de saúde e tal. Mas quem é garimpeiro, quem vive ali, ele vai preferir com certeza muito mais. Tem uma oportunidade de emprego em uma empresa ali. Então, esse estímulo à indústria da região, eu acho muito importante ser falado agora. Mas o que eu falei, a ANM não está funcionando, que ela deveria atuar para isso. Agora, quem é que contaminou o rio? Quem é que arrasou as terras? Quem é que passou doenças? Quem é que levou à criminalidade? Quem é que causou o drama humanitário lá para o Zé Anomão? Foi o Bolsonaro lá com ele e o Roberto Jefferson munidos de árvore, brincando de rambo? Não, não foi. Foram os garimpeiros. E os líderes são uma máfia perigosa. Tá, e agora? Igual as pessoas que cometeram crimes no 8 de janeiro, esses garimpeiros, tá, mas são pobres coitados que... Cometeram crimes. E o genocídio, e o genocídio... Exatamente, destruindo a floresta amazônica, matando um monte de gente. Você consegue compreender? Ou eu estou entendendo errado, Felipe? Por que que estão ajudando eles a fugirem, pensando em políticas para eles, ao invés de eles estarem presos? Não, essa é uma pergunta boa, Pai Vinato. É uma pergunta boa, né? Porque o assunto também é complexo, né? Essa... Não tem uma resposta certa. O que eu acho é o seguinte, o problema dos Yanomamis e o problema daquele local, né, ali específico, é um problema que não só é questão de política indígena. Tem questão também de desenvolvimento local, tem questão também relacionada à questão sanitária, e por aí vai. Você sabia, Pai Vinato, que grande parte dos garimpeiros são índios também? Sim, claro. Entendeu? Grande parte são índios também, né? Ou seja, então é uma questão complexa. As pessoas, os índios sem condição de plantar... O alto rebelo, que foi ministro da Defesa da Dilma, ele fez um vídeo explicando isso magistralmente. Exatamente, exatamente. Mas a Damares é que precisa perder o cargo dela. Aí o governo olha e fala assim, ah, Damares que vem para bem. Pois é, Pai Vinato, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, nós temos aqueles que efetivamente cometem crimes ali com garimpos ilegais, sim, e precisam ser devidamente investigados, condenados, presos daqueles que estão cometendo crime, fato. Mas existe um outro fato, como o Felipe colocou aqui, de desenvolvimento local. Mas aí não é direcionar uma política pública para garimperos ilegais, mas colocar uma política pública para que as pessoas da região não se vejam interessadas em praticar esse crime. Então, aqueles que não estão fazendo nenhum tipo de crime possam se beneficiar, beneficiar a sua família com determinadas políticas e programas que desenvolvam a economia sustentável do local. E coloquem alternativas para que essas pessoas consigam viver. Agora, colocar quem está, sim, cometendo crime, sabe que está cometendo crime e direcionar para programas como se nada tivesse acontecido, aí não dá. Agora, o Felipe, o IBAMA é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Então, a Marina Silva pode dizer que ela é a chefe última do IBAMA. Ela é em Brama, mas é a chefe do IBAMA. Agentes do IBAMA, só para complementar, aí você continua. Agentes do IBAMA, com o apoio da própria Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, estão liderando uma ação de retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami. Já foram destruídos um helicóptero, um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Também foram apreendidas armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. O objetivo principal da operação é inviabilizar as linhas de suprimento e rotas que forneçam abastecimento e escoam a produção do garimpo. Além disso, eles visam garantir a permanência das equipes de fiscalização por prazo indeterminado. Bom, mais uma vez, cadê a prisão dos garimpeiros? E essa técnica também de queimar equipamentos, por que eles não fazem como, por exemplo, a polícia rodoviária, que apreende os carros, fazem leilão, pegam esse dinheiro para a estrutura ali, que já é tão cara. Então, eu não sou a favor dessa técnica de queimar, porque eu acho que não funciona, mas eles apreendem, o Estado pode fazer dinheiro com isso. Então, está totalmente desgovernado e eu concordo sempre com você. Eu acho que a Dani exemplificou aqui certinho como deveria acontecer. Punir quem é culpado e criar uma estrutura para que outros não entrem nesse ambiente, né? E tem uma outra coisa... Não, por favor, fala e depois eu vou colocar mais... Eu vou citar algumas coisas aqui no debate. Por favor. O ponto é o seguinte, né? Você vê o que está acontecendo aqui, essas políticas, assim, de forma completamente extemporânea, de forma completamente isolada, demonstra que falta uma política clara indígena no Brasil, né? É, por exemplo, por que ao invés de fazer isso, não se discute de forma real e clara? Por que não a gente libera a exploração de minérios em terras indígenas, né? Com determinadas regras, determinados critérios, por exemplo. E pagando royalties, por exemplo. Por que não? Por que não? Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho importante também, Pavinato, é o local, pelo que eu tive conhecimento, ele está insalubre, né? Não dá para as pessoas ficarem lá. Então, tem que tirar as pessoas de lá mesmo, né? Agora, o problema é tirar as pessoas de lá que cometeram o crime e não fazer nada com ela, deixar ela livre, sem qualquer tipo de penalização e responsabilidade, né? Agora, uma coisa que me deixa de cabelo em pé também é, em 2008, ó, governo Lula ainda, hein? Quando a Eletrobras foi fazer Belo Monte, ninguém estava nem aí, né? Com os índios que ficaram sem lugar para ir. É uma repentina, é um repentino amor pelos povos originários esse, né? Para quem não lembra, a Eletrobras, ela era ainda uma empresa de economia mista, em 2008, com 53,9% de ações do governo federal, se não me falha a memória, mas é coisa um pouco acima de 53 e abaixo de 54. Então, ele controlava, da mesma maneira que controla a Petrobras, ou seja, dá as cartas, e ele foi fazer Belo Monte e, lá na região de Altamira, no Pará, e ninguém consultou os índios, né? Chegou lá, a política sai, que é Belo Monte. Mas teve consulta aos índios, sim. Belo Monte teve consulta aos índios, sim. Você pega, por exemplo... Então, foi uma maior polêmica isso. Polêmica porque eles queriam sempre mais, né? A verdade é essa também. Mas os índios foram ouvidos no processo do Belo Monte. Foi um processo muito complexo do Belo Monte. Mas você sabe que eu fico pensando hoje em dia, que aquela mãozinha do Lula suja de petróleo, eu duvido que hoje, no dia dos politicamente corretos, ele faria essa mãozinha de novo, falando de petróleo é nosso, com o meio ambiente aí em cima. E é igual você... A Greta pediu para a Marina, para a gente não explorar mais petróleo. E aí, o que a Marina fez? Surpreendentemente, né? Eu achei muito inteligente da parte dela. Ela falou o que é petróleo. Põe por aí, dê um tapinha nas costas da Greta e fala... Não precisa mais falar nada, né? Não vai atrás de uma loucura dessa. Bom, mas ó, só para colocar aqui. O combate ao garimpeiro. A gente não viu prisão, Rodolfo. Mas assim... Eu não falei nada do Rio de Janeiro Monte até agora. A pauta não abriu a boca nessa pauta até agora. Eu quero colocar para você. Eu gosto sempre de fazer o paralelo com os atos do 8 de janeiro. Porque um crime contra a humanidade, né? Que são povos. Um crime contra a dignidade humana e a vida humana em conjuntamente esse combo. Para mim, é mais grave que um crime contra o Estado de Direito. Porque não há Estado de Direito sem dignidade, sem vida humana. Estou fazendo um paralelo. Lá, todo mundo foi preso na baseada. Aqui, a gente está discutindo rotas de fuga para a garimpeiro. E tem mais. Aqui, em Brasília, dos atos do 8 de janeiro, há uma fixação em se chegar aos financiadores. Agora, voltando para os Yanomamis, o Centro de Censuramento Remoto da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, mostra que o comércio ilegal de ouro no Brasil é concentrado em um pequeno grupo de instituições financeiras. São apenas cinco distribuidoras de títulos e valores imobiliários suspeitas. O Banco Central autoriza esse tipo de instituição para se especializar na compra e venda de ouro. Não é o povo da Praça da Sé com placa de compra e venda de ouro. Isso é oficial. Onde o garimpeiro irregular pode apresentar uma permissão de lavra forjada e conseguir uma nota fiscal para transportar e negociar o produto legalmente. A reportagem da Folha de São Paulo indica que 30% das 158 toneladas de ouro produzidas no Brasil foram extraídas de forma irregular entre janeiro de 2021 e junho de 2022. Ou seja, 37,7 toneladas potencialmente ilegais e 10,5 toneladas ilegais. No caso Itaituba, Cumaru do Norte e Novo Progresso, três cidades do Pará, são responsáveis por 98% do transporte ilegal. O Instituto RS Colhas mostrou que... Acho que é o Instituto Escolhas... Ou Recolhas. O pessoal do TP precisa se decidir que palavra que é. Instituto... É, o Instituto Escolhas... Você veja bem o que eu passo todos os dias. É que eu não sabia o nome do Instituto. É... FS Colhas. É o Instituto do Rio Grande do Sul. A gente sai de Roraima e vai para o Rio Grande do Sul. Bom, o Instituto Escolhas mostrou que o garimpo ilegal de ouro está concentrado na FD Gold, Ouro Minas, Parmetal, Carol For... Estou envolvida nisso? E Fênix. Ainda na reportagem da Folha, na tentativa de um parecer a Fênix, a Ouro Minas e a Parmetal negaram qualquer ligação com o garimpo ilegal. Já a F Gold e a Carol For não responderam. E aí fez bem o ministro Gilmar Mendes em ir atrás de quem negocia esse ouro. O Gilmar Mendes está dando um belo exemplo indo atrás disso, porque o problema é mais embaixo, eu falo isso. É, são os financiadores. É isso, a gente está falando aqui dos enumames, das doenças que ocorrem lá, da terra insalubre. Mas se acabarem com quem compra isso... Exatamente, a receptação. É a mesma coisa da droga. É a mesma coisa da droga. A polícia tem uma necessidade de prender o traficante, não o consumidor. O consumidor também tem que ser preso nessa colocação, claro. Mas a gente está discutindo aqui um problema dos enumames. O consumidor do ouro é um receptador. Ele é receptador. Que também tem... Na lei de drogas, o usuário, ele merece atenção porque ele... É uma doença. É, ele é um doente. Ele é considerado... Obrigado pela explicação, Pavinato. Mas só continuando o meu raciocínio, eles querem fazer uma solução paliativa para os enumames, quando o negócio é muito mais embaixo. Não é só ir lá e desocupá-los daquela terra insalubre. Cara, vão atrás de quem está comprando isso de verdade. Faz um trabalho de fiscalização para onde está indo. 98% do transporte ilegal passa por um determinado lugar. Cadê a apreensão desse ouro? Cadê a solução disso aqui? Não é apresentado para a gente. Rodolfo, sabe outro ponto aqui? Fazendo um adendo ao que você está falando. O que me incomoda é a facilidade que tem para lavar, de fato, esse ouro que é ilegal. Eu trabalho na indústria de extração mineral, de extração de bauxita e de potássio. E, assim, se você faz um errinho pequenininho na nota fiscal alíquico, eles param a tua exportação. Você fica com os estoques parados ali imensos. E tudo legalizado, tudo certinho. Agora, na extração ilegal de ouro, você lava ele em um segundo. Aí você vai falar para uma criança ser honesta. Não tem como. Você vai falar, olha o trabalho que dá ser honesto. Aí eu só ressoço. A gente está falando de um trabalho social, onde, cara, tem uma origem indígena. Minha avó, ela é de uma tribo chamada Chuca Ramani. Então, assim, eu tenho uma origem, eu tenho um respeito enorme pelos índios, assim, sabe? Então, quando eu vejo isso, eu trago para a minha realidade que aqui em São Paulo, que nós temos aqui a Cracolândia. Que é um... Cara, é um... Meu Deus do céu. Se você não é de São Paulo, é só você dar um Google aí, procurar o que acontece aqui. E é um trabalho também que vem desde o começo dos anos 2000. E não tem uma solução. Sempre entra um governador, sempre entra um prefeito, sempre entra um governador. E não há uma política para isso. Espero agora que, contra isso aqui em São Paulo... Ele já tem, ele já tem políticas. Essas coisas se resolvam. Começaram a se movimentar. E eu espero que muito que dê certo. Espero de verdade que dê certo. E na questão dos Yanomamis, é a mesma coisa. É elaborar um planejamento de governo ali para cuidar desse problema e apresentar soluções para aprender quem explora essas pessoas. É, não vai dar para a gente continuar discutindo, né? Como se fôssemos senhoras carregadas de joias de ouro que vêm do garimpo ilegal dos Yanomamis. A gente precisa ter mais ação. E uma das ações mais fundamentais é saneamento básico. É porque, assim, a malária é a doença que mais mata a criança Yanomami. O que é um absurdo. E a solução é tão simples, né? E que é uma realidade. Não é que não é só uma questão de garimpo também. Tá, tirou o garimpo. E agora? E agora, José? O garimpo se foi. E outro ponto também, Fabrana. Entrega os alimentos lá, mas e aí? Aí o rio está todo poluído lá. Vai pescar o quê? Nada. Não tem animal. Tá, ok. Foi embora. E agora? Eu espero que com essa situação, Cris, agora uma consciência, porque já no mercado de alimentos, de rodo, até de vestuário, é uma exigência do consumidor de saber a origem daquele insumo, né? A rastreabilidade. E hoje você consegue saber onde foi produzida aquela banana que você está comprando na maioria dos lugares que você vai. Agora, espero que crie a consciência também para saber a origem do ouro, né? Já tem essa discussão da África, isso já vem de algum tempo, mas espero que crie aqui no Brasil também essa exigência. A tecnologia tem, é possível. É super possível. Já tem mecanismos que estão fazendo isso, mas que seja exigido, né? Pelo consumidor. Exato.